Música Hoje é um dia incrível pra mim, totalmente fora da minha rotina. Eu nem acredito que eu tô na final do Masterchef e ainda abordo do Citroën C4 Lounge. Cara, é uma experiência única. E se você também quiser sair da rotina, vem comigo, usei a hashtag no lounge com Maria Antônia. Eu quero que vocês sintam o que eu tô sentindo, então bora na hashtag no lounge com um. Música Eu ralei muito pra Taquinha, eu mereço curtir esse carro. Agora que eu cheguei na final, tô muito mais seguro e confiante, igual esse carro, parece até que foi feito pra mim. Mandem boas energias, usem a hashtag no lounge com Maria Antônia, que nos intervalos do programa eu vou estar aqui conversando com vocês. Pra falar comigo, torcer por mim, mandar pergunta, é só usar a hashtag no lounge com um. Já estamos chegando, hein? Espero vocês. Então bora lá, pessoal. Música 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 Música